Eu não lembro de ter visto um filme nessa vibe, que é o filme que ele mostra ali, o cara, com Alzheimer, né? Coroa. Não, é um filme mostrando velhice, tipo, só chovendo molhado, né? Tipo, tem uma porrada de filme que faz isso. Mas eu não me lembro de ter visto um outro filme que põe a gente na perspectiva do cara, né? E aí, eu acho que esse filme faz uma parada, vamos lá, falta de termo melhor, tarantinesca, né? Que ele poda o filme todo e joga pro alto e mistura tudo. E você, meu quanto público, não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe a ordem dos fatos, você não sabe a história de verdade, você não sabe quem é quem de verdade. Até chegar nos créditos, ele bota o nome da galera e fala, ah, o cara, o homem, a mulher. E tu fica sem saber, meu irmão. Então, isso aí, eu acho que é a parada mais foda que tem no filme. Porque você não saber as coisas, o que que tá acontecendo, o que que é realidade. O que é verdade, o que é mentira. É você tá dentro da cabeça daquele cara, entendeu? Você não tem uma noção do que é a história, o fio da história no final das contas. Aí você tá dentro da cabeça daquele cara. Então, eu acho que se ele chegasse no final e ele te explicasse tudo bonitinho, quem é a filha dele realmente, quem não é. Ia ser muito feio, né? Aí, tipo, você quebra tudo que tava sendo feito ali. Totalmente. Então, quando você chega no final, cara, e aí você tem aquele, tipo, só aquele, o abraço dele ali no final, sabe, vai e você continua sem saber, sem entender o que aconteceu. Tipo, isso foi muito foda, sabe, o filme acabou, eu tava assim, eu tive um caso de pessoa com Alzheimer em casa, né, que o meu avô, ele foi morar na casa dos meus pais na época que eu morava com meus pais ainda. E ele já tava com o nível de Alzheimer avançado. Eles já descobriram que ele tava com o nível de Alzheimer avançado porque um dia não tinha mais dinheiro na conta dele. Porque o que ele fazia? Ele ia ao banco, sacava o dinheiro, depois ele ia lá e sacava de novo. Ele não lembrava que sacou. Ele não lembrava e ninguém sabia onde tava o dinheiro, sabe, o que que tinha acontecido com aquilo ali. Aí foram começaram a perceber essas coisas. E o dinheiro foi pra onde? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe se ele deu pra alguém, o que que ele fez com aquele dinheiro, entendeu? Caramba. E aí quando ele foi morar com a gente, tipo, as situações que o Anthony Hopkins passa nesse filme me lembraram muito isso, sabe, dele não estar morando na casa dele, dele toda hora tá falando sobre a casa dele, sobre os filhos dele e tal. Então isso foi me, sei lá, enchendo o filme inteiro, sabe, assim. E quando chegou no crédito final, tipo, eu tava sozinho, a Renata não quis ver esse filme. Aí eu vi sozinho, a noite, tudo escuro e tal, acabou o filme, tipo, eu fiquei encostado no canto do sofá pensando assim, caralho, a cabeça dele funcionava desse jeito, sabe. E a gente, de fora, a gente se irrita com aquela situação, a gente não tem noção de como é aquilo, sabe, tipo, às vezes você não entende, você não entende como aquilo pode estar acontecendo, sabe. É aquela coisa que você fala assim, cara, essa pessoa aqui, eu acho que até a Olivia Comer, ela é muito boa de transmitir essa sensação, que eu falo assim, cara, esse maluco é meu pai, cara. Esse foi o cara que me criou desde criança e agora ele tá agindo como uma criança, sabe. É meio uma inversão de papéis que a gente, eventualmente, mesmo que nossos pais não tenham Alzheimer ou não, mas é natural da vida, né, que é um momento que a gente vira pais dos nossos pais. Sim. Né, e pra mim, no meu caso, a minha avó tem Alzheimer e ela é viva ainda, e cara, tudo que eu vi nesse filme aqui, eu já vi minha avó acontecendo com a minha avó. Né. Tudo, tudo, tudo. Mano, as coisas que ele tava falando, as oscilações de humor que ele tem no começo do filme, aí depois a coisa de desorientação, aí depois no final essa coisa de pedir pela mãe, é o que minha avó faz. Mas a minha avó, ela não reconhece quem ela é, se ela se vê no espelho, ela acha que ela é a mãe dela. Ela fala, ah, minha mãe. Caramba. Quando minha mãe vai vir pra casa? Ela não se reconhece mais. A minha avó não reconhece a minha... Acho que ela não reconhece minha mãe como minha mãe. Aham. Ela sabe que a filha é dela, mas não sabe quem. Ela não sabe dos meus tios que já morreram, não lembra. Ela não sabe quem sou eu, ela não sabe quem é meu irmão. Minha mãe disse um dia recente, um dia desse, que ela falou assim, ah, e os teus meninos? Onde é que estão? É, porque eu não moro mais lá, nem meu irmão. Então, tipo, teve um lapso assim, sabe? Mas, e tá chegando um ponto que é o que o filme não abordou, que é o fato que acontece agora com ela, que ela tá esquecendo de comer. Ela desaprendendo como se faz. Sim. Que é o que o filme, ele corta desse pedaço. É, porque ele, como ele tá numa casa, num asilo assim, tem alguém que vai fazer pra ele, né? Tipo, vai estar sempre lembrando ele disso, né? Que é o que é o cara da minha mãe, exato. Então, eu só não desmoronei no filme porque vocês dois me prepararam. Então, Thiago, me destruiu o filme. Aí o Alexandre, me destruiu. Eu falei, puta, por que que eu botei essa porra desse filme no calendário? Que inferno, mano. E não tava, né? Esse não tava. Esse não tava. Esse foi eu que botei, mano. Aí eu criei ali, ó, criei o campo do Doutor Estranho ali. Criei ali, pronto. Ninguém vai, não vai me penetrar. E eu fiquei, não vou chorar, não vou chorar. É foda. Mas é muito triste, cara. Eu achei muito foda. Eu acho que a montagem, né? Tipo, do roteiro é a adaptação de uma peça, né? O filme. E ele realmente trazer esse olhar como se você estivesse dentro da cabeça do protagonista, não entendendo como que o tempo se passa, como que as pessoas se portam, quem elas são. Eu achei isso maravilhoso, cara. Me envolveu num filme num nível muito forte, assim. Até chegar ao final, a questão da regressão dele em si, nem foi o que me pegou mais. Mas é a aflição de você entender o sofrimento de uma pessoa com mais. Porque por mais que a filha sofra, o marido sofra e a família sofra, provavelmente ninguém sofre mais do que essa própria pessoa que não entende mais o que que tá acontecendo. Ela procura entender os lapsos de consciência que ela tem e de repente ela não tá mais vivendo aquela realidade. e é um negócio que, assim, eu achei brilhante o jeito que o texto é colocado e a montagem é feita porque é um negócio muito difícil de explicar, cara. Como é que você explica isso, sabe? Como é que você explica o que que tá passando na... Somente você deixando confuso do jeito que é a linha temporal, trocando as pessoas o tempo inteiro. Que sacada, né? Me deu uma aflição muito grande, cara. Na hora que... Porra, uma sacada muito foda. Me deu uma aflição muito grande de tu falando, ah, sua filha tá chegando aí, não sei o quê. E aí na hora que ele vira é uma outra pessoa. Tipo, eu falei, mano, que trágico, que situação horrorosa de uma pessoa tá vivendo aquilo. E eu tava com a minha avó, minha avó tava morando comigo até pouco tempo agora. É... E, cara... Quanto anos ela tem? Pra mim, minha avó... Ela tem... Minha avó é nova. Minha avó tem 60 e... Porra, garotona. Não, set... Garotona. Não, perdão. Ela tem 70... Ela tem 70. 70 e pouca. É nova, é nova. É nova pra vó. A minha mãe tem... Não, não, não. Vó do marmanjo desse com o filho já, né? Esquece. Ela tem 60... A minha avó tem 70. É isso. E a minha mãe... A minha mãe é que é super nova. A minha mãe tem 51. Cara, garotona. Garotona. Ela é muito nova. Ela é muito nova. Mas, assim... Elas duas moram juntas, né? Tipo, elas estão morando juntas desde dezembro do ano passado. E aí, eu... Eu vei a relação das duas. E aí, elas aqui... Eu vendo a minha avó envelhecendo. A minha mãe envelhecendo também. É foda. E aí, um filme daquele... Cara, tipo... Eu fiquei, assim, desolado. O final... A cena de... O quadro final de ficar olhando somente as folhas e a árvore, assim... Eu fiquei estático no sofá, olhando e pensando, assim... É metáfora visual, né? Que ele mesmo fala, né? Totalmente. Não estou perdendo as minhas folhas, né? Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.